Então, resumidamente, esse arquivo é um arquivo modelo, onde eu coloquei para vocês todos os desenhos que são solicitados para aprovação de um projeto de prefeitura. Então, nós começamos com o projeto de prefeitura residencial, os desenhos básicos, onde eu apresentei para vocês os blocos dinâmicos, os quais nós utilizamos, como portas, as janelas, portas de correr, alguns blocos inteligentes, como esse da anotação ambiente, esse de sentido de água do telhado, tá? É um bloco dinâmico também, que você pode modificar, aumentar, diminuir e mudar a direção, tá? Para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, tá bom? E temos aqui também a nossa linha de corte, também dinâmica, onde você pode mudar o sentido dela, tá? A direção. Então, nos nossos projetos, nós utilizamos alguns blocos inteligentes. Esse primeiro foi o residencial, tá? Então, quando você tiver um projeto residencial, você vai se basear no que tem nesse desenho para desenvolver o seu projeto de prefeitura. E o de regularização? Nossa, mas o de regularização só tem esse? Sim, porque o de regularização é baseado no da construção, mas o detalhe da legenda, tá? Do a construir e demolir mais com o existente aprovado. Então, para não sobrecarregar o desenho, eu só alterei aqui, olha, o que supostamente é uma demolição e uma construção de um projeto de regularização, tá? Você vai poder conferir isso bem aqui, ó, na folha da regularização, tá? Todas as folhas já estão prontinhas para você, ó, tá? Olha aqui, ó, no vermelho e no lei da cor específica, de acordo com o padrão. As Béia, tá? Então, esse é o projeto de construção residencial, esse é um projeto modelo de regularização de obra irregular, tá? O que importa nesses casos é essa situação aqui. E junto com ele, nós também temos a outorga, tá? Eu criei aqui um exemplo, de acordo com a aula, que você já assistiu, já expliquei tudo bonitinho, o que deve constar para se calcular a outorga, tá? Então, o projeto de regularização com invasão diária sempre acompanhado da outorga. Bom, aqui do lado, eu tenho os exemplos de como você deve entregar o memorial de cálculo perimetral de áreas de compartimento, de construção e de permeabilidade, tá? Inclusive, nós temos aqui a nossa tag, anotação também inteligente, ok? Nossos blocos dinâmicos de janela e porta. E os quadros de iluminação e ventilação para efeito de conferência do técnico da prefeitura. E como que você entrega o cálculo de memorial de construção. Claro que essa obra é pequena, então você vai ter somente uma folha. Com um projeto grande, você vai ter uma folha maior ou até mais folhas, dependendo do número de compartimentos de iluminação e ventilação que você vai ter que entregar, tá? Como que eu calculo cada um desses ambientes, você aprendeu comigo na aula específica, tá? E como calcular a taxa de permeabilidade também, a fórmula, tudo direitinho. De acordo com o que determina a prefeitura, tá? Então, essa aqui é a relação memorial de cálculo de áreas perimetral. Que você vai utilizar para se basear no seu projeto. Tá? Eu tenho algumas observações que eu deixei aqui abaixo pra você. É só você seguir que não tem mistério, tá? E aqui os projetos de unificação e desdobro, que deve constar em cada um desses projetos. Independente da forma que ele tenha, tá? Independente da forma que o lote, que o terreno tenha. Bom, aqui embaixo, já que estamos aqui, eu coloquei pra você alguns modelos de cálculo de fossa séptica. Tá? Então, eu tenho um modelo e um segundo modelo aqui. Todos têm o cálculo do volume necessário e o volume projetado pra você se basear e calcular o do seu projeto. E tenho também aqui um de sumidouro, tá? Temos também aqui dois exemplos de memorial conceitual de muro de arrimo, que você vai poder utilizar também em seus projetos, adaptá-lo de acordo com a estrutura do seu projeto, claro. E a outorga onerosa, que eu já havia mencionado, tá? Todos têm alguns recadinhos aqui embaixo pra você, pra você se localizar e poder utilizar esse template. Tá bom? Bom, o que tem de novidade também nesse nosso novo curso é a inclusão de um projeto comercial. Tá? Na nossa aula de projeto comercial, eu explico pra você as diferenças e semelhanças entre um projeto comercial e um residencial. E o que que tem de diferente, né? Num projeto comercial, tem alguns itens que você precisa saber pra poder elaborar um projeto de aprovação desse uso. Ensino também como calcular o número de vagas para automóvel, o tamanho das vagas, inclusive o cálculo de vagas para portador de necessidade especial. E finalizamos o curso com o projeto simplificado. O que é um projeto simplificado? Pra que serve, como elaborar e qual que é a diferença entre um projeto completo e um projeto simplificado? Tá, pessoal? Tudo isso dentro das normas e padrões ASBEA de layers, tá? Então, já tá tudo pronto pra você só pegar e aplicar no seu projeto. Então, esse arquivo é um arquivo que você vai guardar sete chaves. Você vai guardá-lo e utilizá-lo em uma cópia para poder trabalhar o seu arquivo do seu projeto, tá? E em dúvidas você abre e consulta, mas nunca altere, pois esse material, ele tá fechadinho, completinho. E se você trazer qualquer coisa pra ele, você vai alterar os layers e vai bagunçar, tá? Então, nunca trabalhe diretamente nele. Você pode trabalhar assim, mas desde que você mantenha uma cópia de template original, como eu ensinei também a você salvar um template na aula de boas práticas da produção de desenhos de arquitetura no AutoCAD. Tá bom, pessoal? Bom, fora o model, tá aqui no nosso layout também, todas as folhas já montadas, tá? Um exemplo de como usar todas as informações de viewport, como trabalhar as escalas, tá? Olha, um projeto de demolição. Cada um desses projetos já está montado na sua folha. Então, na dúvida, você olha no model e olha no layout também, tá bom? Lembrando que a nossa folha é paramétrica, altamente desejada. Tá todo mundo querendo essa folha, tá? Essa folha é muito bacana, porque ela é parametrizada. Então, a gente consegue trabalhar o tamanho das folhas A1, A0, A1 e A2, olha, no mesmo bloco, tá? É uma folha exclusiva desenvolvida para o nosso curso pela professora Luciana Klein, tá? Ela tem um curso de blocos parametrizados e um livro de conhecimento avançado também que você pode adquirir na nossa loja, tá bom? Com desconto super especial para quem adquirir o nosso curso juntamente com os livros, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Bons estudos e sucesso!